Música Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia, hoje de 19 de setembro, a igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora da Salete. Corria o ano de 1846, era o mês de setembro, início de outono na Europa, mais precisamente o dia 19, na pequena cidade de La Salete, na França, Diocese de Grenoble. Os campos de La Salete, próximo aos Alpes, estavam revestidos divinamente de flores diversas, formando um espetáculo de rara beleza. Foi nesse cenário que os pastorinhos Maximino, 11 anos, e Melânia, de 15 anos, enquanto pastoreava o rebanho, foram visitados pela Virgem Maria. Após o almoço daquele sábado ensolarado, os pastores, mais precisamente Melânia, avistou no fundo do vale uma estranha luz, que brilhava como o sol. A pequena pastora chamou a atenção de seu companheiro para o fenômeno. Ao se aproximarem da luz, esta se abriu. Ela se abriu ao meio, e os pastores puderam contemplar a figura de uma linda mulher, sentada sobre uma pedra, com os cotovelos apoiados sobre os joelhos e o rosto escondido entre as mãos, demonstrando uma profunda tristeza. A bela senhora, ao perceber que os mesmos estavam assustados, chamou-os para perto dela, a fim de acalmá-los. Vinde, meus filhos, não tem mais. Aqui estou para vos comunicar uma grande notícia. Se meu povo não quiser aceitar, vejo-me forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado, que não posso mais segurar. Há tanto tempo que sofro por vós. E Nossa Senhora continuou. Os que conduzem os carros de boi, não o fazem sem abusar do nome de meu filho. Se a colheita se estraga, não é senão por vossa causa. Bem-vulo mostrei no ano passado, como a colheita das batatas, e não fizeste caso. Ao contrário, quando encontraves estragada, era então, em tom de revolta, pronunciaves o nome do meu filho. Se tiverdes trigo, não semeês, pois os animais comerão tudo. O que semeardes e o que vingar, reduzar-se-á a pó quando for malhado. Sobrevirá uma grande fome. Os outros farão penitência pela fome. As nozes estragar-se-ão, as uvas vão de apodrecer. Se vocês se converterem, até as pedras e as rochas se transformarão em montes de trigo, e as batatas aparecerão semeadas por sobre a terra. E ainda continuou Nossa Senhora. E vocês, meus filhos, fazem bem suas orações? Não muito bem, respondem os pastorinhos. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã. Quando não puderdes rezar mais, recitai ao menos o Pai Nosso e uma Ave Maria devotamente. Quando divertes tempo, é preciso rezar mais. E Nossa Senhora ainda falou. Somente algumas mulheres idosas vão à missa. Os outros trabalham aos domingos, durante o verão. E no inverno, quando não sabe o que fazer, vão à missa para somente zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao sogue como cães atrás de carnes. E a Virgem concluiu depois, dizendo, Pois bem, meus filhos, transmitam tudo o que lhes revelei a todo o meu povo. Após ficar alguns instantes suspensos entre o céu e a terra, ela ergueu os olhos para o alto e foi desaparecendo lentamente. Maximino apressou-se então para juntar algumas flores que a Bela Senhora tinha sobre os pés, mas elas sumiram repentinamente. Os pastorinhos voltaram para a vila ao escurecer e contaram aos seus patrões tudo o que tinham visto e ouvido da Bela Senhora. Após o dia 21 de setembro, começaram as romarias ao local da aparição, cuja veracidade foi comprovada por inúmeros milagres. No ano de 1852, o bispo de Gremonle fundou a Congregação dos Missionários para propagar a mensagem da Virgem de La Salete e também iniciou a construção do santuário, que ficou pronto em 1879. Maximino morreu muito jovem e Melânia tornou-se religiosa, sendo uma das fundadoras das filhas do zelo do Divino Coração de Jesus, e faleceu em 1904 em odor de santidade. Melânia descreveu o pranto de Nossa Senhora. Ela disse assim, A Santíssima Virgem chorava quase o tempo todo enquanto falava. Suas lágrimas corriam lentamente até os seus joelhos e desapareciam como faíscas de luz. Eram brilhantes e cheios de amor. As lágrimas de Nossa Mãe, longe de diminuir o seu ar de majestade, Rainha e Senhora, pareciam embelezá-la e torná-la a mais bela e a mais amorosa das mães. Nossa Senhora tinha uma belíssima cruz pendurada no pescoço. Essa cruz era dourada e sobre ela o crucificado. Quase nas duas extremidades da cruz, de um lado havia um martelo e do outro uma torquês. Geralmente se interpreta o martelo como símbolo daquela que, pela sua má vida e pelos menosprezo à lei divina, pregam ainda mais Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nesta mesma concepção, a torquês representa aqueles que, por suas boas ações, aliviam as dores de Nosso Senhor, tentando despregá-lo da cruz. Sobre os olhos da Virgem, Melânia descreveu, Os olhos da Virgem Maria pareciam mil vezes mais belos que os brilhantes, os diamantes e todas as pedras preciosas mais procuradas. Eles brilhavam como sóis, eram doces, luminosos como um espelho. Em seus olhos via-se o paraíso, eles atraíam a ela. A Virgem aparece com trajes de camponesa, sentada sobre uma pedra, traz na cabeça um rico diadema dourado com flores, trajava um avental e seus pés cobertos de flores. A Virgem falava com simplicidade, do jeito simples dos pastores. Simples falava da terra, das plantações e colheitas, do gado e da fome, da oração e da missa. A linguagem era de fácil entendimento para os pastorinhos analfabetos e humildes. O que a Virgem anunciou, aconteceu um ano depois. Um grande flagelo sobre as parreiras, era então desconhecido o oídio, ou o mal branco. O escritor e poeta Paul Crondon afirmou, As uvas apodreceram. Leão Boi disse, Os maiores devotos de Maria são os grandes pecadores arrependidos ou os inocentes e simples. Aqueles que amam com um amor mais intenso, se encontra ou entre aqueles que conheceram bem o pecado, ou entre aqueles que o pecado não conheceu. Peçamos à Virgem da Salete, que interceda por nós junto ao seu Filho Jesus, pois apesar de se passarem anos, a sua mensagem, ela continua atual para os nossos dias, apenas com a diferença dos simbolismos. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.